Se você quer ser um garçom em festa infantil, é preciso você ter simpatia, antes de tudo, gostar de criança, saber que naquela festa você vai ter que ser cuidadoso, atencioso e bastante simpático. Porque lidar com criança é diferente do que você ser viaduto. A criança te pede uma coisa e às vezes você vai buscar, quando você volta ela já está em outro lugar, você tem que ir atrás e até brincar, até ser brincalhão também. Porque é isso que se espera, um garçom que vai estar ali no meio das crianças, sendo uma pessoa que é agradável com todos. Muitas vezes as crianças vão para o pula-pula, vão para os brinquedos e os pais querem que você leve alguma coisa para elas. Nem sempre elas vão estar quietinhas num lugar só. Tem os animadores que muitas vezes ajudam, reúnem elas, falam que é hora do lanche. Tem outros que ficam só brincando, então tem que ter essa atenção. As mesas vão estar mais cheias de coisas, tem que ter atenção também para estar sempre recolhendo, sempre mantendo limpa. E todo o cuidado do mundo. E numa festa que tem bebida alcoólica, geralmente, infelizmente, tem festas infantis que tem um TO com situações de adulto no meio, bebida, essas coisas. Tomar muito cuidado para crianças menores não estar pegando algum copo de bebida, alguma coisa assim, sem o pai perceber. Sempre que for servir, tomar esse cuidado. Principalmente com alimentos quentes. Entregar sempre para os pais, para os pais dar para os pequenos. Fica essa dica, né?